Quem dirige um automóvel na cidade, fica louco com os olhos das meninas, tem que andar na menor velocidade, e ter cuidado ao virar certas esquinas, do contrário fica logo entrentado, atropelando meia dúzia de pessoas, vê-se tonto com um guarda arreliado, e prega um susto nas garotas que são boas, buzina que tem gente na frente, não vale a pena atropelar a melindrosa, se queres que não fiques descontente, e tem o riso na boquinha saborosa. Quando vejo no volante uma mocinha, vou lançando olhares para o seu lado, como ares e elegante almofadinha, me firmo logo a direção com mais cuidado, perco o volto e o sinal está fechado, e piso freio com uma gana de espantar, fica o frio e com o olhar embasbacado, enquanto a bela vai-se embora gargalhar, buzina que tem gente na frente, não vale a pena atropelar a melindrosa, se queres que não fiques descontente, e tem o riso na boquinha saborosa. e tem o riso na boquinha saborosa. e tem o riso na boquinha saborosa. Obrigado.